Em 2018, a gente priorizou as Copas, né? A gente jogava com os titulares nas Copas e com as reservas no Campeonato Brasileiro. E fomos campeões brasileiros. Bom, vamos lá, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Sim, agora sim o Palmeiras tem dois jogos a menos que os líderes e está a nove pontos do líder São Paulo. Só que desses nove pontos, nós ganhamos, nós ganhando os dois jogos que nos restam, iremos ficar a três pontos do líder São Paulo. Mas a gente ainda tem o confronto direto. Ganhando o confronto direto, assumiríamos a liderança. Claro que tem outros times aí a disputa. O Flamengo, que claro, a gente ganhando os nossos jogos que restam, passaremos o São Paulo. Então, numa matemática bem chula, torcedor, só depende do Palmeiras ser campeão brasileiro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Que rodada até agora, né? Pelo amor de Deus. São Paulo não quer ser campeão. Flamengo está correndo de título. O Atlético Mineiro é o famoso cavalo paraguaio. Internacional e Grêmio brigam ali, por fora, juntamente com o Palmeiras. A única coisa que eu quero pedir para a imprensa comum é que esqueçam o Palmeiras, tá? Finge que o Palmeiras continua pegando time ruim, time fraco. O Palmeiras continua dando sorte. Deixa o Palmeiras lá, tá? O Palmeiras está em quinto, sexto, sétimo, oitavo. Deixa lá. Deixa que a gente, mídia alternativa do Palmeiras, torcedor do Palmeiras, deixa que a gente curta o nosso momento. Deixa que o Verdão construa o seu caminho também no Campeonato Brasileiro. Janeiro de 2021. E o Palmeiras busca três títulos de 2020. O Campeonato Brasileiro, que agora, matematicamente, só depende de nós, com os dois jogos a menos que temos. Taça Libertadores da América, que estamos a um pé da grande final. E Copa do Brasil, que lá já estamos na finaleira. Gente, é o que eu falo. Se eu puder dar um recado para o torcedor palmeirense, esquece toda a crítica. Esquece toda a raiva que você tem de um ou outro ali, do Lucas Lima, que seja de qualquer um. Foca agora só na positividade. O Palmeiras não pode receber a sua torcida dentro do estádio, assim como todos os outros clubes. Mas a positividade, principalmente nas redes sociais, é o que mais vai deixar o clima positivo, o clima leve. O mesmo clima que o elenco está levando. Quem acompanha as redes sociais dos jogadores, e eu indico muito você acompanhar o Instagram e ver os stories deles, vai ver que o clima lá dentro do Palmeiras é dos melhores dos últimos anos. Voltamos aí um pouquinho. 2018, o Palmeiras foi campeão brasileiro, esquecendo, entre aspas, o torneio. Dando prioridade às Copas, e nós levamos. Quietinho, num sapatinho. Deixem que falem, deixem que achem que a gente só pegou moleza, só pegou baba. Tá dando sorte. Depois não vão falar que é trabalho. Abel Ferreira, junto com o Cebola, junto com a sua comissão técnica, junto com a diretoria do Palmeiras. E principalmente esse elenco, eles estão trabalhando muito. A gente não sabe se nós vamos ganhar os três títulos, se vamos ganhar dois, se vamos ganhar um, se não vamos ganhar nenhum. Mas vamos curtir muito esse momento, porque os rivais estão em choque. E o Palmeiras, de pouquinho em pouquinho, vai subindo. Ontem falamos que estão deixando a gente sonhar. E hoje, eu repito. Estão deixando a gente sonhar. Tamo juntos, família Palmeiras. E lembre-se sempre. Aqui é Palmeiras. Aqui é Palmeiras. Obrigado.